Ah, vamos logo, Pepeu! Nós estamos muito ansiosos para o nosso piquenique! Bora, Pepeu! Sim, logo! Calma! Calma, pessoal! Chegamos! Pepeu, pode colocar tudo aqui, ó! Vamos arrumar o nosso piquenique! Que bom! Eu já não aguentava mais, pessoal! Pode colocar, vai! Ai, Pepeu! Pronto! Começamos o nosso piquenique! Mas, ó! Daqui a pouco é que a gente vai lanchar! Primeiro a gente vai fazer umas brincadeiras! Epa! Ué, Pepeu! Acabou a água! Acabou a água! Deixa eu ver aqui! Ai, é verdade, pessoal! Ih, eu estou morrendo de sede! Ah, não tem problema não! Eu vou lá, ali no cantinho, pegar mais um pouquinho de água! Tem um rio bem pertinho daqui e eu vou encher de água! Bem fresquinho, tá bom? Mas, ó! Por favor! Não saiam daqui, tá bom, bonequinhas? Tá, tá! Tá bom! A nossa mamãe disse que aqui perto tem um lugar que parece que tem uns animais, uns dinossauros! Então, lá, nenhuma criança pode ir para o outro lado, tá bom? Sim! Então, fiquem aqui! Ó! É do outro lado! Ninguém pode passar para lá, tá bom? Fiquem aqui e me esperem que eu vou só pegar uma aguinha! E vamos puxar, tá bom? Tá bom, tá bom! Vocês ouviram, meninas? O que o Betel disse? Esse negócio de bichos, desse tal de dinossauro, lá do outro lado do parque? Eu tô com medo! Ah, pessoal! É mentira! Isso não existe! É, Rosinha! Dinossauros não existem! Tira isso da cabeça! Será mesmo, hein, vermelhinho? Ah, vamos brincar! Vai, esquece isso! Vai! Tá passando o carrinho do picolé? Que gol você quer? Escolhe uma colar, eu já peço de usar! Meninas! Olhem só a minha bola! Vamos brincar com ela! Ela é mágica! Vamos! Vamos! Vamos lá! Segura o bebelhinho! Segura a laranjinha! Ih, segura a laranjinha! Uhul! Mais rápido! Vai! Vai, Rosinha! Segura essa! Vai! Oh, não! Nossa, gente! A bola foi parar, foi longe! Olha só! Espera aí que eu vou buscar! Pronto! Trouxe um montão de água para você! Rosinha? Ué! Cadê a Rosinha? Ih, cadê as bonequinhas? Pra onde que elas foram? Ô, ô! Ô, Rosinha! Rosinha! Ô, bonecas! Cadê vocês? Trouxe um montão de água para você! Oh, Rosinha! Oh, Laranjinha! Vermelhinha! Onde que elas foram? Oh, Rosinha! Nossa! Onde que elas foram? Onde que elas foram? Oh, Rosinha! Laranjinha! Vermelhinha! Cadê vocês? Oh, oh! Nossa! Será que as bonecas ou a Rosinha entraram aqui? Ninguém pode entrar nesse lugar! É proibido! Oh, não! Oh, Rosinha! Laranjinha! Vermelhinha! Cadê vocês? Ali! Achei você, Bolinha! Acho melhor a gente voltar pro nosso piquenique, Bolinha! E agora? Pra que lado eu vou? Aonde eu estou? Ai... Acho melhor a gente voltar pro nosso piquenique! Tem gente ao nosso piquenique, Bolinha! Tchau! É o grito da Rosinha Ela deve estar em perigo Rosinha Laranjinha, a Rosinha está demorando É a Rosinha Eu acho que aconteceu alguma coisa com ela É verdade Rosinha Não Rosinha 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 Onde você está, Rosinha? Rosinha 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 Parece o... parece o som de um passarinho! É um passarinho, mas ele é muito grande! É um dinossauro que voa! Que lugar é esse? Que tanto bicho grande é esse? Mas agora eu acho que estou bem protegida! Agora eles não vão me encontrar! Que barulho estranho! O jacaré e dinossauro! Não, não, sai pra lá, bicho feio! Sai! Não, não, não! Sai! Não, 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 não! Sai! Não, 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 não! Sai! Sai, 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 sai! Rosinha, Rosinha! Acorda! O dinossauro, Pepeu, o dinossauro! Ele é bem grande! Que dinossauro o quê, Rosinha? Você tava sonhando! De repente você começou a dormir, a cochilar, ficou aí, ficou dormindo, né, pessoal? Até roncou! Aí começou a gritar! Então era um sonho? Claro que você tava sonhando! Ai, Pepeu, desculpa! Eu prometo que nunca mais eu vou sair de perto de um adulto! Nem quando você pedir, e nem quando meu papai, e nem quando a minha mamãe pedir! Eu sempre vou ficar bem pertinho, eu vou ficar bem quietinha! Eu não vou sair! Eu não vou sair! Porque, Pepeu, eu tava indo, e aí eu tava brincando de bola com as meninas! A bola foi lá pra baixo! E quando eu corri, o dinossauro bem grande, ele veio e correu atrás de mim! Outro dinossauro que voava, pegou no meu cabelo, saiu correndo atrás de mim! Um também, um jacaré, ele pegou... Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu?